CJ you blind mothafucka You're just a bitch Aqui é som de play e pacificadores Não só ideal, viver amor de puta Amor de puta Sei que a noite é fria Grana pra fazer você sorrir Linda quer viver e curtir Gozar amor de puta Sei que a noite é fria Grana faz você lembrar de mim Linda quer viver e curtir Gozar amor de puta Você vai cobrar e eu vou pagar Você vai vestir e eu me trocar Não temos tempo a perder uma vida pra luxar Fala bobagem te venua Beber e olhar a lua Que tão bela nem se paga Suas curvas sobre a cama Minha boca que se cala em ver você Tirando a roupa Isso é ironia Que coisa fina e sem amor Dopada mais além Seus clientes trata bem Sem laços sentimentais Visa a carteira do refém Amor de puta não se compra Se adquira é com ganância Chapa do bagaço e o coração comum Entre seus laços de sexo e posição Kama Sutra fetiche da sua conduta Amor de puta